Sagrada A nova casa, meu orgulho, meu lugar Força Mancha Verde, canta minha comunidade Fique bem, arrebenta minha escola De braços abertos vou me declarar Eu amo você, palmeiras Cem anos de lutas e glórias Canta Mancha Verde, bebeira De braços abertos vou me declarar Eu amo você, palmeiras Cem anos de lutas e glórias Canta Mancha Verde, bebeira Eu nem sei por onde começar De tanto amar, seu manto sagrado Eu vivo suas emoções, mil declarações Refletem meus atos, quem só no braço e meio Dos povos, o mais guerreiro Da mitologia a inspiração Herança marcada na evolução No parque um sonho a conquistar Em cada coração o nosso ar Olê, palestra Olê, palestra O graça venceu a perseguição Olê, palmeiras De fato eterno campeão Heróico No ar toda partida Ostentou sua vibra As cores do meu Brasil Brilham Brilham na academia Estrelas, estrelas Estrelas do lindo jardim Divino a luz que me via O amor sem fim Sem fim Sagrada Nas mãos de um santo Minha devoção E perto do rito eu sou campeão Em verde branco Quero eternizar A nova casa Meu orgulho De braços abertos Vou me declarar Eu amo você A toda maneira Cem anos de luta A segunda mancha verde Guerreira De braços abertos Vou me declarar Eu amo você Almeiras Cem anos de lutas e glórias Canta 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 Mãe chave de guerreira Eu nem sei Nem sei por onde começar De tanto amar Seu manto sagrado Eu vivo suas emoções Almeiras Que me declarações Refletem meus atos Chegou o nosso momento Eu amo você Eu amo você Almeiras Almeiras De fato eterno campeão Alô mestre Caju 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 Alô mestre Cú Alô mestre Caju Alô mestre Caju Alô mestre Caju Sagrada, nas mãos do santo, minha devoção Liberto o rito, eu sou confiado E meu de branco quer retenizar A nova casa, meu orgulho, meu lugar De passos abertos, vou me declarar Eu amo você, ao menos Senhor, 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 Senhor Canta, canta, canta De passos abertos, vou me declarar Eu amo você, palmeiras Canta, canta, canta Agora só a torcida palmeirense Canta, cem anos de história Parabéns, palmeiras Parabéns, palmeiras Parabéns, palmeiras